Foi pra cima, ganhou, tá dentro da área, vem o chute cruzado, olha o gol! Na boca do gol, tá valendo o Silvano, fez o passe, Giovani sai jogando papada! Aí embora o Popó, ele vai entrar na área contra o Paulo Neto, puxou pra direita, Popó, cabe o chute, vem a batida! Gol! A condição é legal, hein? Vem a América, linda jogada, tá dentro da área, na cara, a cara! Gol! É do América! Erivaldo, é o Messinho! E pareceu o Messi mesmo, ó! Chamou na individual, entrou na arbitragem de Gutinho, e vem a América acelerando, Pediu, Erivaldo na cara do gol, pegou! Tentando a jogada, Platini, Erivaldo, a condição é legal, Erivaldo! Gol! É do América! De lado, recebe Platini, Platini, de lado, Erivaldo, tá dentro da área, Erivaldo! Gol! É do América de novo! Toca na segunda divisão, e vem Silvano, vem novo Master dentro da área, vem pra pancada! E vem Popó, fez o passe, pode pintar, Marco Antônio defendeu, voltou, Marco Antônio... Erivaldo, espalma, Romário! Vamos chegar a 6.100 inscritos, vem levantamento, bola pra área, o toque de cabeça, pra fora! Segura porque o Popó vai na cara do gol, ó! Na velocidade ele chegou, tá cara a cara, vem Popó, dribou o goleiro, Popó! Perdeu o time, tira, afasta, José! E aí ele vai entrar com o bala e tudo! Gol! Ah, por enquanto o América vai voltando a campo pra enfrentar o Flamengo da Raposa! Toque de mão! O sexto gol no jogo! Bil autorizado na perna direita, ele bateu! Gol! É do novo Master do Bil! Ah, tem-se 2024! Levantou na boca do gol, passou por todo mundo, ela cai com o bebê! Bebê na perna direita! Gol! É do América, bebê! Condição legal! Vamos estar fazendo distritão e também veterano! Popó na cara do gol, Popó de cavadinha! Golaço! Gol! E vem Popó, carregando, passou, Popó, que bola! Olha aí, é só fazer! Não! Defesaça do goleiro do novo Master! O goleireiro, GG Multimarcas, Mercadinho São Raimundo, Infotec, Janilé Paiva e vem pra mais um gol, América! Gol! E do América é dele de novo, Erivaldo Mercinho! Condição autoriza, Gudinho vem, Popó, pra cobrança! Evelino deu rebote, Erlândio! O assistente levantou a bandeira, quase! Carlos, o gol do Erlândio! De olho nele aí, Popó! Pode caminhar agora pro décimo primeiro gol dele no campeonato, ele entrou, invadiu a área! Gol! E do América é dele de novo, Popó! E eu... E que é isso? Pode pintar, olha aí, Erlândio tá cara a cara, de bom goleiro, aí é só fazer, Erlândio! E Erlândio, tribou mais um, que é isso, Erlândio! Gol! E agora o Popó, a condição legal, Popó tá cara a cara, Popó já dribou o goleiro, Popó! E aí agora ele vai entrar com o boleiro e tudo! Gol! E do América, Popó de novo! Popó, vai tentar jogar, Derivaldo pediu, recebeu, lindo giro, pode pintar na perna esquerda! Gol! E do América! Pra fechar o placar, pra ser de vez a maior goleada! 12 para o América, 1 pro novo Master! E Erivaldo e Popó de olho nessa dupla!